Boa tarde aí, meus queridos terceiro ano. Ficou ruim, né? Meus queridos alunos do terceiro ano de informática, meu amigo Mira aí, como sempre. Abre a sala, o Lolo, o cara de ama bonita, a Noemi, o cara de ama bonita de Maracona, né? A Isa toda bonita também aí, e a Ana toda bonita também aí. Pouca gente na minha aula de hoje, tem só 20 alunos na aula de hoje. Isso não é bom, mas conseguiu o baile aqui, dona Lolo. A aula passada aí eu mandei, mandei não, né? Pedi pra vocês fazerem um dever de casa muito importante. que não era escrito, era divisão. Alguém fez? Alguém fez o dever de casa lá passada? Alguém lembra que era o dever de casa pelo menos? Era assistir um filme, só que eu não lembro do filme, aí acho que não deu pra assistir. Era pra assistir um filme? Isso, ninguém assistiu o filme? Não. Ninguém assistiu o filme? Ninguém aqui? Ninguém. Muito bom, parabéns, né? Parabéns, ninguém assistiu. Muito bom, parabéns, muito bom. Eu sabia que ninguém assistia mesmo, tudo bem. Vamos mostrar a cena pra isso aqui. Quem não assistiu perdeu, então hoje é aula de hoje sobre spoiler do filme Paciência. E aí, moçada da aula passada, nós vimos uma coisa muito legal aí. Gosto de aula pra vocês, aula que me descansa a cabeça, porque não é até reunião, pra ter reunião, falar, enfim, falar. Vamos lá, o que eu vou chamar aqui, meninos, eu vou chamar aqui, aula de hoje, oposições oposições contra Vargas, não é isso? E ela, eu vou colocar uma data aqui bem esporádica, eu não tô preocupado com data no momento, tô preocupado com nada, por enquanto, tô preocupado só com quem fala de música, fala de cinema brasileiro, e nos discos bons, né? Os discos bons. Por aí, quem gostou da aula inicial, procura o disco aí, Nove Luas, acho que deve ter no Spotify, ou deve ter no Disney também, esse disco. tá na minha playlist do carro. E aí, moçada, o que que vai acontecer aqui na aula passada, não é novidade nenhuma, nós vimos aí um grupo, um grupo de oposição, que é um grupo que a gente chamou na aula passada aí, de oposição, que eu chamei aqui, chamei aqui, Lolo, chamei aqui, Lolo, chamei aqui de A e B, lembra disso? Lembrou, galera? Lembra disso? O que é A e B? É Ação Integralista Brasileira. Isso aqui, a galera lembrou, isso aqui, e esses caras vão ser ligados aí a uma ideia, basicamente, a ideia do fascismo, beleza? Então, isso aqui, por enquanto, não é nada de diferente do Brasil. Só que eu vou ter agora aqui uma oposição muito legal, que minha aula de hoje é uma aula muito legal, eu gosto dessa aula pra caramba, que é uma aula bem, uma aula bem, bem bacana. O que eu vou chamar? Oi? Você escreveu Integralosta, Integralista? Ou Integralosta mesmo, é o que eu vi errado. Não, é o que você lê aqui, meu, é o que você lê aqui, é Integralista. Agora ficou bom, obrigado, atenção aí. E eu vou ter agora aqui, meninos, eles embaixo aqui, um outro grupo importante. Eu vou chamar de ANL. ANL. Vamos com calma agora, Amir, vamos com calma aqui, Amir. Amir, esse grupo, velho, vou chamar de Aliança, né, Aliança Nacional, Nacional, Libertadora, que vai ser um grupo, um grupo foi ótimo, um grupo foi muito bom isso aqui. Cebolinha falando, um grupo, né, um grupo mais ligado, eu vou chamar aqui das ideias de esquerda no mundo. Oi, gente, eu vou até fechar o quadro aqui por enquanto, fechar o quadro aqui, que eu tô numa vibe de pensar muita coisa na aula de hoje, que é o seguinte, não sejamos ingênuos e ingênuas, meus amigos, de que o Vargas, ele era uma, ele era uma unanimidade. O Vargas não era uma, por aí. Ah, agora melhorou, né, porque é mais bonito agora. o Vargas o que, o Vargas não era, cara, minha luz aqui. Ah, agora sim. Olha lá, o Vargas o que? O Vargas não era uma unanimidade. O Vargas, ele tinha no EMI, muito grupo de oposição a ele. E quem que vai ser a oposição no caso? Eu coloquei aqui, na verdade, o pessoal de esquerda, mas o nome mais correto, Luiz, era colocar aqui, eu posso chamar aqui, pra ficar mais fácil, posso chamar de esquerda, eu vou apagar não, vou chamar setores pro, setores progressistas. O Ferreira chegou aí, progressistas, né, o que que são esses setores progressistas? Pessoas que pensam a sociedade, a perspectiva plural, mais democrática, enfim. Hoje eu tava dando aula, não vi o jogo do Brasil, vi o finalzinho do jogo do Brasil. E teve uma coisa no finalzinho, um jogo que eu achei muito legal. Alguém viu o jogo do Brasil aí hoje? Nós tínhamos aula também. Eu vi, foi horrível. Foi horrível, foi ótimo. Foi muito bom, Erick. Obrigado. O Ferreira não joga muito, foi muito bom. Não, não foi. Pelo amor de Deus, perdeu o gol de pênalti. Foi horrível. Não, mas o cara é ruim, o Richard joga ruim. Não, o ponto é ruim. O Ferreira perdeu, o outro picou na bola. Mas o mais importante disso, não foi o gol do Richard, foi o gol do Paulinho. Que gol do Paulinho foi importante? Mandaram um eixo pra ele, não é alguma coisa assim. Por conta da flechada lá. Exatamente, porque no mundo de intolerância, quando alguém que se posiciona de uma forma muito bonita, não estou dizendo que ele está certo, errada a crença do cara, a gente tem respeito a todas as crenças, isso é ideia progressista, sacaram? Quer dizer, não tem problema o cara, o cara, o cara ter uma religião mais africana, e ser um cara importante, dar uma flechada de Exu no final. Muito bonito isso. Como o Everson do Galo lá, time grande é diferente, né, Gabriel? Pega o terço dele, também é bonito essas coisas, né? Não lê, não lê, só pra você. Só pra você aí. Qual que é a ideia? Então, essas questões aí, meninos, são importantes pra caramba. Então, eu vou chamar o pessoal da ANL, o cara fechou o Google, aconteceu isso aí, entrou um, isso aí. Então, acontece, meninos, isso é muito legal, a ideia progressista. E eu vou ter, basicamente, aqui, três grupos que vão atuar nessa ANL aí. Vai ficar feio o meu quadro, vocês me desculpem, porque eu fui, quando fui colocar, eu coloquei errado, eu tô ficando velho, mas enfim. Não, não pode ser, tem que ser vermelho aqui, vamos lá. Então, eu vou ter aqui, meus amigos, três grupos bem importantes aqui. O primeiro grupo aqui, eu vou chamar, vou ser bem categórico, eu vou chamar aqui, que são grande grupo, os grupos dos intelectuais, né? São uns intelectuais. Quem são esses caras? No geral, professores universitários, grandes escritores, grandes advogados, grandes, enfim, pessoas que vão questionar o sistema do Vargas. Vão dizer, olha, o Vargas, ele é muito bom até a página dois, porque na verdade, o Vargas tem um projeto de poder, pra ele, seleção olímpica e ganhar a Copa América, também acho, também acho. Ainda mais que o Guilherme Arana, jogou a tarefa esquerda, joga muito. Quando eles estão, os intelectuais falam o quê? Eles falam que o Vargas, ele usa, velho, o governo em benefício próprio, né? E que ele é um cara autoritário, com respeito à Constituição, com respeito à lei, e vai cooptar os grupos pro lado dele. Então, isso o pessoal critica muito. Eu vou ter do outro lado também, que é uma conversa que daqui a pouco, o próximo mal vai cair por terra, essa conversa aqui, mas por enquanto eu vou levar lá o ferro e fogo, que vai ser o pessoal aqui, que vai ser a oposição de Getúlio Vargas, grande parte dos sindicatos. Lembra da aula passada que eu falei sobre os telegos, sindicato telego? Lembra disso? agora os sindicatos são sindicatos reais, que questionam o governo, enfim, que vão estar pelos direitos dos operários, né? E por fim, eu vou ter o terceiro grupo aqui, que é importante, que começou a dar o ar da graça, que eu vou chamar de Estu. Então, a ANL tinha essa galera aí. Isso, tem que ter... Fala com essa gente, fala com essa, tem que colocar aí no fundo, que eu não conheci. Quem que é? Entendi a piada. Conta pra mim. É um cara de uma série. Um cara que é? De uma série. Adoramos. Eu sou melhor que o Alexandre, cara. Vamos lá, Marquinhos. Então, vamos voltar ao assunto aqui, gente. Faço por enquanto? E aí, eu vou ter uma estrela nesse processo. Eu vou colocar no quadro aqui, não vou nem... Porque, gente, o Eric é uma coisa legal no Eric também. O Eric é um Eric das coisas, não é, não é, não é... Bom no Eric, mas tem coisa aqui que eu vou colocar no Eric, vocês vão ver aqui, Quer ver? Não vou nem... Vocês vão ver o que é, mas deixa eu colocar. Isso aqui, no Eric, é muito legal, porque a tecnologia aqui no computador, no Goiabão, é muito mais rápida. E aí, moçada, lembra desse... Alguém lembra desse mapa aqui? Alguém lembra desse mapa aqui? Olha aí. Lembra disso? Esse mapa aqui, passando mal acima dele. Lembra disso? Negócio chamado de... Coluna Prestes, ninguém lembra disso? O cara saiu pelo Brasil inteiro, caminhando aqui, tentando juntar 100 mil homens para derrubar o governo do Washington Luiz, antes do... Alves do Vargas? Lembra disso? Então, o cara aqui, os caras aqui, saíram, andaram o Brasil inteiro e foram para a Bolívia. Lembra disso? Lembra? Tem que explicar de novo. Tem que explicar de novo. Tem que explicar de novo. Vamos lembrar. Quanto tempo que levou para os caras fazerem essa volta toda? Dois anos, em torno de... em torno de quase... quase três anos e meio, mais ou menos. Bem grosso modo é isso. E esse cara, para quem esqueceu, não lembra, eu vou ter o quê? Eu vou ter tentativas de juntar 100 mil homens para tomar o poder. Eu chego no máximo de dois mil homens. Então, o que o Prestes faz? Lembra que ele fugia? Lembra disso? Que ele fugia de cidade grande? Lembra? Ia para a cidade pequena? Então, o que vai acontecer nesse tempo aí? Ele vai para a Bolívia. E na Bolívia, ele vai para a Argentina. E na Argentina, eu vou conhecer um cara... Qual o nome do teu filho, Lolo? Qual o nome do teu filho aí? É o Astrogildo Pereira. Então, vai ser o Gildinho, né? O Astrogildo... Parabéns, Astrogildo Pereira. O Astrogildo Pereira faz o quê? E vai dar para o Vargas, para o Prestes, um livro chamado de... Dois livros, aliás. O Ideologia Alemã e o Manifesto Comunista. E fala, o Prestes, lê isso aqui. E o Prestes fala, é isso. É isso que eu quero. Então, você vai ter aqui um cara no Brasil chamado aqui, um líder de movimento, uma figura, um expoente importante, que eu vou chamar esse cara aqui de Luiz Carlos Prestes. Não confundam Luiz Carlos Prestes com Júlio Prestes. Lembrando, não tem só a Maria no mundo. Tá bom? Então, não confundem Luiz Carlos Prestes com Júlio Prestes. Tá bom? Então, o Prestes, ele vai estar agora exilado, vai estar em treinamento num lugar muito legal chamado de União Soviética. e lá, o que que o Prestes tá fazendo na União Soviética? Ele tá junto com o Stalin elaborando um plano, um plano de invasão do Brasil. E isso é sério, tá bom, gente? Isso aqui não é piada por enquanto. Então, eu vou ter, não vai caber isso aqui, ficou feio. Eu vou ter aqui, um plano o quê? O plano de invasão, 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 pronto, plano de invasão do Brasil, beleza? Feito pelo meu amigo Joseph Stalin. Bom, e aí, moçado, o que que começa a acontecer no Brasil aqui? Esse pessoal, o Prestes começa a mandar carta pra essa galera. E eu falo aí, o Noemi, como é que tá o Brasil? Ela me responde, ah, lá, vovó Anjas. Vocês lembram de balada? Alguém lembra disso? Alguém aqui lembra? Lembra, Aurelis? Lembra, Nayara? Lembra mesmo? Lembra o Noemi? Balada? É assim, Alice, quando a opção é, você não lembra? É assim, Alice, balada assim. No geral, balada, você vai em um lugar, em algum lugar, pode ser fechado, aberto, no geral, aí tem música, alguém tocando música, Pode ser tocando, é chato, tocando música, né? Aí você vai dançar, vai dançar um pouco, vai beber, quem pode beber, quem não bebe, não bebe, vai paquerar, beijar na boca, vai dançar, tudo mais, enfim, lembra mesmo nisso, lembra disso, lembra disso, há um tempo, só tinha isso. E eu vou supor, porque a Noemi chegou na balada, X aí, que o pessoal come noudinho, e ela chegou lá, quase, depois, Juan, depois, então, Juan, o pessoal chegou lá, Juan, e a Noemi chegou lá, e tá, cheio, de espaço. E a Noemi, Noemi, você chegou aí? Ele falou, cheguei, cheguei, que eu tô bem boa aqui, no grupo WhatsApp, E como é que tá aí? Ela fala, tá bombando. Não tinha ninguém. Mas ela fala, não sei por como ela falou, mas agora não vem o caso também. Tá bombando. Essa questão, aconteceu com o Prestes, o Prestes mandou uma carta pro pessoal, aqui pro pessoal da época, da qual uma prece fala, gente, como é que tá o Brasil aí? Aí ele responde, o Brasil tá péssimo. Nós aguentamos mais o tirano do Getúlio Vargas. Quando você vier pra cá, Prestes, nós temos 300, 400, 500 mil homens que vão pegar em armas e vão derrubar Getúlio Vargas, que é um canalho, um traidor da pátria. E nós vamos derrubá-lo. Vem pra cá, Prestes. O Prestes fala, Uai. Acabou o negócio lá. Vem, Prestes. Quando você vier dar o start, a gente começa a derrubar o Getúlio Vargas. É. E aí eu falo, beleza. E aí começa a ficar legal a minha aula. Hoje. Na aula de hoje, vou mostrar pra vocês aqui uma coisa muito bacana, que é essa artista aqui. Eu gosto muito dela. Vou pegar o nome dela aqui, pra vocês não ver quem que é. Pra vocês não lembrar quem que é, porque ninguém viu o filme mesmo, né? Eu não sabia quem é. Eu sabia quem é viu o filme, então eu já vim preparado pra aula de hoje. Essa atriz aqui, eu gosto muito dela. Ela chama Camila Morgado. Tá? Camila Morgado, ela vai interpretar a Olga Benário. A Olga Benário, de verdade, é essa aqui da foto, que eu acabei de clicar aqui no Google, né? A Olga Benário, essa moça aqui, né? E quem que é a Olga Benário? A Olga Benário é uma moça de origem judaica, alemã, que vai militar na esquerda internacional. E a Camila Morgado tá aqui, né? Camila Morgado merecia um Oscar nessa... Esse filme, esse não vem ao caso. E a Camila Morgado... Olha, essa Olga Benário, que é essa de verdade aqui, ela é uma agente secreta. Ou secreta, não sei como é que fala. É agente secreta. É agente, mas é agente que fala. Ajuda aí, pessoal. Agente secreta ou agente secreta? É agente secreto, né? Agente secreta. É agente, com a separada. É... Não, mentira. Com a junto, com a junto. A junto. A agente secreta. Isso, Ana. A agente secreta, é isso? Isso. Beleza. Então, a gente... Bom, aprendi mais um. A agente secreta. Beleza. O de gênero é importante falar direitinho isso. E aí, moçada, ela vem trazer o preste para o Brasil. Sabe o Tom Cruise, Missão Impossível? A Chia, Missão Impossível, né? Tan, 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 tan. A Olga Benário é mais ou menos aquilo. Logicamente, não é uma agente secreta. Guardaram as devidas proporções. Mas a Olga Benário, ela sabia atirar, ela sabia pilotar tanque de guerra, ela sabia pilotar avião. Ela era uma agente secreta. Ela era segurando... Estilo daquela propaganda do exército lá. Eu não ouvi o propaganda do exército. Aquela... Você vai aprender a andar de tanque, pular de avião, nadar, andar em mato, sei lá, tipo isso. Pintar meio-fio também? Pintar meio-fio também? Às vezes, pintar os meio-fios de branco também? Não ouviu, não, né? Não ouviu. E aí, moça, desgatar batata, sorriados. O que acontece, então, meninos? A Olga, ela é segurança do Prestes. E o Prestes é um fugitivo político. De melo, sai de... O melo tá aí, melo. O melo tá aí, né? O melo tá por aí, não, né? Casualdo isso aqui, melo. Não bate papo. Manifesta se tiver, melo. Qual é a ideia, então, moçada? Ô, Daniel Melo. Aconteceu, cara. E aí, velho, ela vem trazer o Prestes como uma segurança. Uma guarda-costas do Prestes. E aí... Minha aula não se acabou, agora. A aula não se acabou. E aí, eles vêm pro Brasil, Ana Elis, como um rico casal em lua de mel. Mas era de mentirinha. Tá? De mentirinha. Só que o Prestes era um cara de... Pela causa do Prestes na época. E o Prestes era um cara puro. Era um cara límpido. Era um cara ainda virgem nessa época, né? E a Olga era uma mulher libertária. Uma mulher madura. E os dois acabam se apaixonando nessa viagem de lua de mel que era de mentirinha. E a lua de mel de mentirinha vira lua de mel de verdade. Confir que, né? Virou realidade, mano. É, aí, aí, aí. Eles gostaram. E aí, moçada, nesse meio tempo, a Olga Benário engravida na viagem. Ah, ela chegou no Brasil grávida do Prestes. Engravidou, veio no avião, cruzeiro e tudo mais. E chegar no Brasil. E chegando no Brasil, eles tinham a ideia de fazer aquilo que era combinado com vocês. O Melo entrou na aula agora aí, não viu? Deixa eu ver. E aí, moçada, o que que vai se organizar no Brasil aqui? Vou colocar de vermelho pra ficar bem marcado e fácil, entendeu? Eu vou criar no Brasil o que eu vou chamar. Olha o nome disso aqui, meninos, ó. Olha o nome disso aqui. Eu vou chamar isso aqui, ó, de Intentona Comunista de 1935. O que que é a Intentona Comunista de 1935? É a ideia, basicamente, de movimento armado pra tirar o Prestes do poder. Essa é a ideia. Eu quero tirar o Prestes, não, né? Tirar o Vargas do poder de forma armada. E aí, o que que eu combinei aí? Eu falo assim pra você. Eu falo, Mayara, o movimento vai começar dia 17 de agosto. Você fala, ah, Ercão, 7 de agosto? Pai, Mayara, 17. Você fala, ah, entendi, 27 de julho. Beleza, entendi. Lembrando que as comunicações nesse período não são comunicações hoje em dia. E lembrando que tudo poderia ter sido fiscalizado pelo Arturo Vargas. E aí, você vai ter o que no Brasil aí? Antes do momento correto, o pessoal no Rio Grande do Norte de Natal começa o movimento. Movimento. Eu falei o que pra vocês, mas dá aula, né? Quantas pessoas eram pra começar pra ajudar o Vargas? O Prestes? Falei, quantas que eram? Você que deu o bolo na turma aí na balada. Eram quantos? Falei pra vocês aí? Você falou pra ele ou que tinha? Falei pra ele. Muito. 30 mil. 300 mil. Na verdade, era 300. Ou 300. Pessoas. E o movimento... Dando em mão um pouquinho. É, você viu o Rami, como é que eu perdi a vontade da aula? Era 300. Pessoas. Até a voz acaba. Dito isso, o que é que vai acontecer? O movimento em Natal vai ser esmagado. Tem a foto, mas eu faço isso aqui. Não, não, não. O livro tem a foto. Tem o quartel lá, enfim. Os caras vão ser presos. E falam, o Prestes está no Rio de Janeiro. Ele chegou clandestinamente com a mulher lá, com a loirinha aí. E o Vargas manda caçar o Prestes no Rio de Janeiro. E o Vargas acha o Luiz Carlos Prestes no Rio de Janeiro. E a ordem do Vargas era muito simples. Matem o Prestes. O Vargas não brinca com o adversário. E aí tem o filme da Olga que ninguém assistiu aqui, né? Perdeiro, mas filme muito legal. O filme ninguém assistiu, paciência. Tem uma cena que quando o cara vai matar o Prestes, a Olga grávida pula na frente. Pula na frente. E aí o Prestes vai ser preso junto com a Olga. Só que quem ficou atento na sala de aula aqui, no começo da minha aula, eu falei a origem da Olga. Alguém lembrou aí? Alguém ficou atento? Ela é alemã. De origem. Ela é ecauã. Alemã de origem judaica. Isso aí, Alisson. Sabe o que o Vargas faz? Ele vai... A palavra é extraditá-la no país de origem. Só que a Luísa Cardoso no país de origem eu tô tendo ascensão do movimento chamado de movimento nazista. E ela foi extraditada com quase nove meses de gravidez. E aí vai nascer, mostra pra pessoa que é quem nasceu aqui, que eu conheci essa pessoa, conheci essa moça aqui, mostra pra pessoa aqui. Essa moça aqui que eu conheci, ó, quer ver? Tá vendo? O Eric tem vantagem, gente, ó, o Eric tem vantagem. A pessoa que é muito chata, paga a plataforma, mas funciona mais rápido, não fica extravando com a porcaria de tinhas extravando. Essa senhorinha aqui, ó, que é a Anitta Leocádia Prestes. Ela é quem? Ela é filha do Prestes. E ela é historiadora, professora da Federal Fluminense do Rio de Janeiro. Legal, né? E ela fez o livro da mãe dela. Tá aqui o livro. Chama Olga. Ela vai pegar as cartas do pai com a mãe e vai fazer uma obra muito bonita explicando a trajetória da mãe dela. Então, Anitta, gente, se ela morreu, tá viva em grande, ela é velhinha já. Ela tem quase 80 anos ela deve ter, Anitta. Então, quer dizer, ela nasceu naquela época, né? E aí nós vamos ver aqui, moçada. Então, peraí. A Olga vai ser extraditada do Brasil e o Prestes vai ser preso. Vamos mostrar o vídeo do seu vídeo pesado. Virou fumaça mesmo. O vídeo pesado aqui, vocês vão mostrar pra vocês aqui um negócio bem legal. Espero que seja legal. Que é o seguinte. Isso aqui, praticamente, gente, isso aqui vai, praticamente, calma, vai colocar uma derrota, né? Uma derrota. A intentona movimento esquerda Brasil perde o sentido barra direção. Balança. Então, quer dizer, meninos, movimento aqui vai perder o sentido. E aí, galera, o Vargas mandou a Olga pro... Pode falar. Vocês vão ouvir. Só um minutinho. Oi, Ercão. Oi. Eu tenho uma pergunta. O Hitler, ele matava só judeu praticante da religião ou, tipo, se a pessoa tivesse o sangue judeu, ele também era morto automaticamente? Sangue judeu, você já é impuro, velho. Aí é só. O graço de daísmo que você tiver, você vai sofrer, cara. No caso, a Olga, ela é comunista, comunista atéia. Mas ela é o quê? De origem judaica. E aqui tem uma cena do filme que eu gosto muito, o Anayara, que é bem pesado, tá bem pesado, tem um passado para os terceiros anos aqui, todo mundo aqui. Ninguém aqui é criança, mas já pode ver cena aqui pesada. Censura de 16 anos. Vamos ver o que acontece quando ela vai ganhar o bebê num campo de concentração alemã. Beleza? Vamos ver o que acontece. eu te vejo meu celular aqui. Eu ainda tenho leite, posso amamentar. Vista, menina, entregue as roupas dela às guardas. Não! Eu ainda tenho leite. Vista, menina. Vocês não podem fazer isso. É um crime. Ela é um bebê. Um bebê. Minha filha não tem culpa de nada. Recolham as roupas da criança. Vamos tirar ela aqui imediatamente. É um crime. Isso que vocês estão fazendo é um crime. vocês não podem separar ela de mim. Eu sou sua mãe. Minha filha não tem culpa de nada. Ela não pode ser punida. Salam daqui! Não fiquem aí paradas. Levem a menina daqui. Não! Eu ainda tenho leite. Só levam minha filha se me matarem. Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Alinita! Alinita, não! Alinita! Então, tá bom, já deu pra entender, né? Já deu pra entender, um minuto pra você entender. Então, moçada, o filme, quem não assistiu o filme perdeu, tá vendo? Tá vendo? Falei pra assistir o filme, ninguém assistiu o filme, tá vendo? Ninguém me escuta, tá vendo? Você lá, amiga, você também bebeça, bebe. Entendeu? Então, triste pra caramba. E aí, meninos, ela vai ser... E é o seguinte, tem a última foto daqui, da Camila Amargada. Como se está aqui a foto? Aqui, deixa eu mostrar pra você aqui. Tem uma cena muito legal, né, da Camila Amargada de Olga Benário. Uma foto rapidinha aqui, pra vocês verem. É aqui, ó. O que chamou o filme mesmo? Olga. Ah, tá. Vale a pena assistir, gente. Se alguém já achei. Olha lá, Camila Amargada, que depois dessa cena aí, ela perde a criança e vai pro campo. E tem a cabeça raspada, né? Todo mundo vai raspada lá. E eu não vou dar final do filme, porque é um spoiler, né? Mas a Camila Amargada aí, pra mim, merecia um gosto. Porque foi um filme muito bem feito, muito bonito o filme dela. Bom, dito isso... Pergunta, peraí. O Prestes ficou dez anos preso. A mulher dele foi enviada pra um campo nazista de concentração. E já colocaram aqui, acho que quem colocou aqui, não sei quem colocou aqui. Foi o Cauã que colocou. Ela vai virar fumaça, literalmente. Ela vai ser morta pelo... Mandou pra bate, basicamente, ela, né? Basicamente isso. A menina, a Anitta, vai ficar durante três anos peregrinando o campo de concentração. A campanha mundial pra achar a menina, né? E aí o Prestes vai ser preso. E eu pergunto pra vocês. Qualquer um de nós aqui, penso eu, posso estar enganado, teríamos um ódio mortal do Vargas. Por questões... Acho que óbvias, né? Questões um pouco óbvias, né? Mas quando ele sai da cadeia em 45, quem que o Prestes apoia em 45? O Vargas. A pergunta é por quê? A Anitta não acho lógica. Também não acho lógica, Anitta. A fala é o seguinte que ele fala, Anitta. Eu sou apenas um homem. A causa revolucionária é maior que qualquer um de nós. Tenso isso, né? Bem tenso isso. Mas enfim. Então, moçada. Pesado, eu acho que a gente já um tempinho aí, ver o filme vai ser bem legal. Ah, fala em filme também, eu preciso me esquecer de assistir também, não pôs pra vocês aqui hoje, porque eu preciso pra outra turma lá. Nada a ver com a história, mas é legal assistir. Ah não, posso falar pra vocês. Deixa que eu vou falar pra vocês. E aí, moçada, o que que acontece, meninos? Então aqui, você vai ter o quê aqui? Então agora, realmente, eu tenho aqui, ó, uma oposição, uma oposição real contra Vargas. Vargas fala, opa, realmente agora há uma oposição. Não há uma, não é só pessoas que vão ficar fazendo a Naui, brincando de, não. Os caras organizaram um movimento com apoio soviético. E aí, o Vargas fala assim, pensa, pensa, pensa um pouquinho, pensa um pouquinho. já sei. Eu preciso proteger o Brasil. E eu falei pra vocês na aula passada, ô, Miro, menti a aula passada pra vocês, que eu tenho no Brasil um negócio chamado de Constituição, lembra disso? Constituição de 34? Na Constituição, eles iam falar assim, olha, não vai poder ter reeleição. Só que agora, vou dar um frio na espinha dos senhores, aguardem só um momento. se o Goiabão funcionar, ou o Goiabão funciona, o Goiabão? Trava ou não, o Goiabão? Ô, Goiabão, trava ou não, o Goiabão? Travou o Goiabão aqui, no site que eu abri pra vocês, é o infierno. Legal. Vamos ver, funciona? Funciona? A ideia aqui é gerar pros senhores aqui um frio na espinha. Um segundo, deixa eu colocar. Pronto, frio na espinha? Lolo, frio na espinha. Frio na espinha agora. Você não sabe o que que é, o que que vai ser, mas coisa boa não é. Quando essa musiquinha toca, você prepara que vai vir bomba. Alguma coisa. São os nove segundos que mudam a vida da gente. E o que que o Vargas faz? Obviamente que não tem musiquinha na época, mas pra gente poder ilustrar a aula que vai estar os repostos do Eric, né? A aula do Eric fica menos chata. E aí, o que vai acontecer, meninos? Eu vou ter aqui, o Vargas vai dizer que existe e vai dizer que encontrou e vai dizer que explodiu um negócio chamado aqui de plano Coen. O Coen, como você entendeu? Plano Coen de mil novecentos e trinta e sete. Então, o Vargas vai pro rádio e fala, povo brasileiro, povo brasileiro, chegaram nos quartéis do Brasil, alguns quartéis do Brasil, cartas avisando que o Brasil será invadido pelos comunistas. O Brasil será invadido. os comunistas, eles vão fazer três coisas muito violentas no Brasil. Primeira delas, vão invadir a casa de vocês. Colocarão pessoas que você nunca viu na sua vida pra você cuidar. cuidar. Segunda coisa, os comunistas irão incendiar todas as igrejas que existem no Brasil. Olha o nível da conversa. Porque eles são ateus satânicos. e por fim, eles irão socializar e prostituir todas as mulheres desse país. É verdade esse bilhete. E aí, moçada, e o Vargas fala assim, e infelizmente não poderei defender vocês dessa tragédia humanitária se abaterá desculpa, 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 o nosso país. mas há uma saída importante para que eu possa defender vocês, salvar as nossas casas, a nossa religião e a nossa honra. Eu tenho uma saída. Qual a saída o Vargas propõe? Mais uma vez, para variar que é bem esse estilo do Vargão. O Vargas propõe uma coisa que eu vou colocar aqui, bem fora de linguagem, mas fácil de entender, que vai ser o quê? A ideia de rasgar a constituição. A ideia é o quê? De rasgar a constituição. Vargão, o que é rasgar a constituição? Lembra que eu falei para vocês que não tinha reeleição? Eu falei a verdade. Nem reeleição vai ter. O Vargas dá um gol e fala, olha, eu vou proteger vocês. É o dia da invasão comunista. Aí o Miro, que é muito mala, fala, ô Vargas, quanto que é invasão comunista? Eu falo, argelino. Vai ser em breve, meu filho. Mas breve quanto? Tem uma guerra expectativa, mais ou menos, aí? Aí eu subo o tom e falo o Miro, se eu soubesse, eu não te falava. Eu soube de Estado, cacete. Confia em mim, pouco. Viu como deu o tom com o Miro? A primeira perguntinha foi educado com o Miro. Foi simpático. A segunda já falei, cacete, fecha a boca, caralho. Percebeu isso? E o Vargas tem que dar um golpe de Estado alegando o quê? Então, o que ele vai alegar? Que o Vargas é um golpe de Estado? E aí, você vai falar uma coisa muito legal, que eu odeio que vocês façam, então aqui, o Vargas dá um golpe de Estado e cria o que a gente chama de Estado Novo, que não tem prazo para começar e não tem prazo para acabar. Não sei se vocês estão muito afeitos aqui às datas, mas vamos ver se alguém vai ficar afeito às datas aqui. O golpe, o Estado Novo começa em 37 e acaba em 45. Alguém lembra o que acontece no mundo em 45? Segunda Guerra Mundial. Fim da Segunda Guerra Mundial. Então, já te dei um spoiler na próxima aula. Te dei um spoiler já. O governo do Vargas acaba porque você vai ter a Segunda Guerra Mundial. Esse é um spoiler importante da minha aula, na semana que vem. Pode ir ao de hoje ainda não. E aí, moçada, olha que legal. E aí, o Vargas vai criar o Estado Novo e o Vargas ele vai de certa forma aqui, meninos, o Vargas agora, ele se torna efetivamente, cara, se torna efetivamente agora, o Vargas agora, ele é de forma clara, límpida e certa, ele é um grande de a dor. E ele é o seguinte, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a Constituição da Polônia, vai fazer no Brasil um Ctrl-C, Ctrl-V, traduzir e de boa. Então, o que o Vargas faz? O Vargas vai copiar a Constituição Polonesa, ele chama de Polaquinha. O que essa Constituição vai fazer, então, a primeira coisa, ela vai dar à presidência da República o Vargas, que eu vou chamar aqui de plenos Eu vou ter o que aqui? Eu vou ter, vou chamar de de plenos poderes. O Vargas agora, ele pode prender, ele pode torturar, ele pode matar e tudo mais. E legal da história que me dito, o Vargas deixou o Prestes dez anos preso, certo? Quando o Prestes sai da cadeia, a pessoa falou, a imprensa, o Prestes, tudo bem, tudo bem. O que você me fala do plano Coen? O Prestes fala, oi? É o plano Coen, o Prestes. O plano Coen é aquele plano de ataque comunista ao Brasil, Nunca ouviu falar nada disso. Ou seja, Vargas mentiu. Mais uma vez, Vargas mentiu. Descarada e afrontosamente. O Daniel gostou, astuto. É uma ideia. Por isso que eu falei para vocês no começo da aula, no começo da matéria aqui. Você vai adorar o Vargas, vai odiar o Vargas. Você vai, igual, o cara é genial, é, mas o cara é inescrupuloso. Qual a ideia do cara? Permanecer no poder a qualquer custo. E aí, moçada, para a aula da semana que vem, acabando a aula já? A aula da semana que vem, eu vou ter aqui, meninos, uma coisa muito importante. Pessoal, printaram o quadro aí? Printaram aí? Deixa eu salvar o quadro agora. Deixa eu salvar o quadro agora. Salvei o quadro, pronto. Printaram o quadro aí? Deixa eu limpar aqui. Vamos lá, não precisa no, não precisa no, não precisa no cigala. E aí, moçada, eu vou ter então aqui, o que vai sustentar a Vargas no estado novo? Vamos colocar aqui, então. Deixa eu colocar aqui rapidinho no quadro. Vamos lá, tem a única bola já. as bases do estado novo. A hora que vem, acho que a aula mais legal dessa matéria é a semana que vem, eu acho. A aula mais legal do Vargas é essa. Eu vou ter, a primeira coisa que eu vou ter em mente aqui, pessoal, é perceber de forma efetiva de forma que efetiva, ficou torto, pessoal, desculpa, de forma efetiva aqui, meninos, uma coisa muito importante. que o Vargas, ele vai no Brasil, tem uma questão muito importante, muito importante mesmo, que é uma questão de defender um programa e uma ideia nacionalista. O Vargas, ele começa a buscar no Brasil, a gente estará em uma coisa no chat aqui, no Brasil, buscar uma coisa, o mundo desperta, isso aí, Luana. Eu vou ter, não vejo Luana mais, eu vou só de ver Luana, não assumiu da minha aula, eu só vejo ela, veio só uma coisinha preta aqui, não vejo Luana mais, eu gostava de ver ela, eu gostava de ver ela, eu tinha mãozinha dela para o cenário de espanha, gostava tanto. Qual a ideia, Luana? A chance emocional é? Qual a ideia, Luana? Eu vou ter uma ideia aqui, nacionalista, Luana, o mundo dos espertos. E isso vai estar baseado, Noemi, em várias coisas, mas eu vou ter, obviamente, dois fatores extremamente importantes, que eu não vou falar na aula de hoje, vou só colocar aqui, três fatores, que eu gosto de colocar, vai. Primeira questão importante que o Vargas defende a ferro e fogo da nação brasileira, a questão cultural. O Vargas quer mostrar e valorizar a cultura nacional. E a aula que vem, eu vou com calma isso, através do quê? Basicamente, algumas coisas, como música, como teatro, deixa para lá. E a outra coisa importante, também, que vai ser a questão, que é mais importante, eu acho, dessa parte, industrial. o Vargas trabalha uma perspectiva aqui muito bacana e muito importante, que eu vou chamar de substituição de importações. Quero dizer o que que eu disse, Noemi. A ideia é, para que que eu vou importar alguma coisa, não vai caber, não? Eu vou importar, não coube, gente, tem um cabelo, sobe aí, aê. Para que que eu vou importar alguma coisa, se eu, de certa forma, posso produzir no Brasil? Então, a ideia do Vargas é essa, é substituir importações. Para que que eu vou ter coisa de fora? Faço no Brasil. E eu acho que, o que é mais legal também, aqui, que vai ser bem bacana, vai ser a legislação, 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 traba, lista, na qual ele vai trazer para os trabalhadores muitas coisas importantes, mas eu acho que a mais importante de todas, eu vejo, para mim, a mais importante, vou repetir aqui no quadro, já falei, vou repetir, é a questão da aposentadoria, e o Vargas vai criar um negócio muito legal, chamado aqui, de CLT, em 43, que é a consolidação das leis trabalhistas, que falarei para os senhores aí na próxima aula. Gente, perceberam a ideia do Vargas? como ele tem uma questão super importante, e aí vocês vão começar a entender algumas coisas importantes do Brasil aqui. Primeira coisa que eu vou, que eu falo para vocês é o seguinte, uma perguntinha que eu já falei para quem está atento aí, para minhas aulas, fechar a aula de hoje. Quem é o primeiro popstar nordestino do Brasil? Gonzaga, não é? esse cara vai ter um incentivo um pouquinho antes do Getúlio Vargas. Quem é a maior, a maior, a maior, porque é a mulher, a maior artista brasileira desse período? Ok, sabe? Vou colocar para vocês aqui, que vocês vão ver na aula que vem, um vídeo, vocês vão falar assim, não é possível que existe, existe. Um vídeo de 42, que é muito bonito, mas é a próxima aula. Sabe, hoje eu só estou, estou dando pequenos spoilers na aula que vem. Eu vou criar, eu vou criar aqui no Brasil uma pessoa que para mim é uma pessoa extremamente importante chamada de Carmen que vai surgir. Eu vou criar no Brasil um negócio muito legal que vai ser o cinema nacional, mas aí eu vou deixar para semana que vem, dia 12h40, falei que vocês vão, foi para toda casa cansadinha, já falei muito. Gente, entender agora como é que o Vargas está no poder? Ele não vai ter reeleição, ele vai dar um golpe de Estado. Ah, importante, falei para vocês, fala para vocês, fala para vocês, o Arcaum, e a invasão comunista vai ser quando? Aí chega em 38, ele fala, o Arcaum, 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 não, ele vai chegar ainda, em 39 acontece a segunda guerra mundial, aí ele fala, tá vendo, eu falei que ia ter a invasão comunista, falou, Vargas, peraí, mas a invasão comunista, a guerra é lá na Europa, ele falou, não faz mal, qual é a ideia dos comunistas? É invadir a Europa, invadir a África, e vir para o Brasil depois, eu não falei que a invasão nasce direto no Brasil, eu falei que ia ter a invasão comunista no mundo, no Brasil, não falei quando, nem como, nem porquê, e aí a próxima aula a gente vê essa questão aí, do Brasil na segunda guerra mundial, só um detalhe meninos, o mais importante disso aqui, meus amigos, meu amigo Pedrão aí, cara, é focar, o Marcos ficou feio o meu quadro hoje, vai variar, é focar nisso aqui, focar nisso daqui, que vai ser a parte mais importante da aula, da semana que vem, é quando eu falo, da substituição das importações, tá, o quadro precisa printar, precisa printar o quadro aí, que printe o quadro, a semana que vem, eu vou começar a ver umas coisas bem legais, eu venho, isso é bem legal, a aula que vem, isso é muito legal, meu amigo, o mais legal que a aula de hoje, printaram, hein, meninos? Printaram? Filminha, passou rápido a aula, né? Passou rápido, passou rápido, eu achei muito rápido, pergunta, uma pergunta, meninos, meninas, rapazes e moças, podemos seguir? Se alguém quiser ir procurar, fala que vem, ó, o Google gritou aqui, o Google perguntou aí, ok? para encontrar informações sobre algo, é só perguntar, você pode dizer algo como, qual o comprimento do Rio Amazonas? Ah, eu sei, tá, para de falar, qual que é a ideia? Vou procurar aqui duas coisas importantes, que vai ser o DIP, e o DASP, que eu não vou falar o que é isso agora, é que alguém quiser procurar aí, alguém quiser procurar isso aí na internet, que procure DIP, DIP e DASP, mas aí é na bate-aula, na bate-semana que vem, daqui a pouquinho, no meio está com sol bonito lá, lá na próxima, na semana que vem, vou trazer para vocês aí, o dever de casa daqui a pouquinho desse tema, beleza meninos? Bora ir embora? Então ó, beijo do ex-gordo, os beijos na bate-aula, na bate-semana que vem, valeu Alves, obrigado, valeu meninos, valeu, 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 Tcherecão, obrigado, valeu, 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 valeu,